Esse homem ainda gosta de você, bebê. Do jeito que ele te olha. As coisas que ele já fez por você, filha. Mas você não sente mais nada por ele. Nadinha. Quem é que não fica mexida, né? Quando volta a encontrar alguém que é botão. Gosta de te ver torcendo por mim. Mas confesso que eu tô gostando de te ver lutar, sabia? É? Tá gostando? Tô. Confesso. Marrento. Marrento. Bebê, não desiste de você. Que eu sei Que você sonhou pra você. Diz que eu sou só uma empregada. Diz que eu sou só uma empregada de sua casa. Eu gosto de você. Eu gosto tanto. Eu gosto muito. Eu amo você. Eu não tô nessa situação que eu tô por escolha, Caio. Eu gosto tanto. Escolha o dia lá atrás. Anos atrás. Eu não pude escolher entre amor e paixão. E eu escolhi paixão. E eu escolhi paixão. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto de ele, mestre. Eu gosto dele. Eu gosto do jeito dele. Eu gosto muito da simplicidade. A sinceridade. Eu sei que por mais que a gente seja muito diferente um do outro. Eu sei, eu sei que vai dar pra harmonizar. Eu não tenho uma mesa cheia de filha. A gente não pode começar só com um ou dois. É, com um ou dois. De nada. Era um monte novo. Um monte de milisseg. Espalhado. Pai. Já conquistou tanta coisa, hein? O que eu fiz foi... O que eu fiz foi perder meu emprego, foi perder meu ônibus, foi perder... Você tem pique pra conquistar tudo de novo. Já explico do que é tanto que eu não vá, hein? Eu acho que é tudo muito bom... Eu tenho sido um processo... Eu estou jogando demais, né? Estou jogando demais, né? Eu estou jogando as marcas. One day at a time Bleeding, I'm bleeding My cold and lost Oh, I I can't stand myself And I know In my heart In this cold heart I can live Oh, I can not I believe If I just cry You believe In you and I In my heart In this cold heart I can live Oh, I can not I believe If I just cry I can't stand myself If I just leave In you and I In you and I In you and I Claro que eu quero. Aceito. Pra sempre. Eu vou me lembrar todos os dias da minha vida que eu já sei o que eu tenho. Desde a primeira milarca de vida, eu te acabei sempre. Eu posso ir mais longe. Pensando sobre onde eu estou. E me ajudando a começar. Eu posso ir mais longe.